Tá aqui, olha só que espetáculo, jabuticaba sabará. A seca tá tão seca, tá tão seca, tá até a jabuticabinha, ela tá mais miudinha. Sabará, pensa num negócio doce, tô rei na sabará. Olha que espetáculo, que benção. Por isso que os pássaros voltam, né? Tem frutas, o pássaro tá aí. Não tem fruta, o pássaro não tá aí. Hum, é isso aí, jabuticaba sabará, fazendo a diferença. Aqui no Bonipassa, não dá vontade de parar. Sabará, sabará, não dá vontade de parar. Não precisa nem lavar. Pássaro! Ei, Pedrinho, imagina você no pé de um jabuticaba. Não precisa nem lavar. Pássaro, eles não lavaram. Pedrinho, pra quem lavar? Ah, eu sou da época, come três, com casca e caroço. Três. Eu sou da época que descarrega o pé. Você vai chupar três, com casca e com caroço. Não vai te entupir em nada. E quando você terminar de chupar, você vai engolir mais três caroços e três cascas. Não entope em nada. Ah, a medicina tá longe disso, hein? Aquele abastor é isso. Olha o caroço. Olha o espetáculo. Olha o primor. Olha o que é a vida. O que é a jabuticabeira, a sabará. Ela resiste realmente à seca, mas ela está menor. Ela está saborosíssima. Por isso que aqui tem pombas, pássaros. Porque a jabuticaba tá aí, a fruta tá aí. Então, com as árvores frutíferas, o pássaro volta. Olha aí, Pedrinho. Essa é de madeira, né? É um casal de Baracanã. Mas elas vêm aqui ao vivo também. Olha só. Olha o esplendor. Olha o espetáculo do espetáculo. Torrei numa jabuticabeira, sabará. Torrei numa jabuticabeira, sabará. Maravilha, que benção. Então, plante árvores frutíferas para que os pássaros possam voltar. Essa é a mensagem. Torrei.